O carazinho da Globo da MedCast do Speedcast Tech lá do... O Fastpass ele é menor aqui ó... Eles mudaram... Eles morreram antes... Na verdade é a compensação do X do Arcade Novo que saiu... Estou jogando um pra um mas não... É que... Sou o Kaiba? Aqui... Aqui... Tô esperando ele chegar tudo isso que eu vou comprar um cartão... Vai vir só pro outro... Esse que eu vejo não tem que apagar mais... Não, vai vir só pra abrir o... Abrir não mais... Isso é melhor? É melhor... Vai vir só pra ouvir... Ok! Soblela! Cora, tá indo com Anderson 35s Mas... It's a liga online... Aí's a liga online... Fala ai quem tu... 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 Tchau! Caraca, coxa! Caraca, coxa! Criado, coxa, coxa! Flau! Sou muito fofo! Oh, não é! Ferrar caixa as mãos! Opa, tem ação de nós! Ação de Maestros! Que Maestros! Ação de Maestras! Que bom! Muito grande! O que é isso? Xô Ryuken 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 Xô Ry O que é isso?